Te esperei Te esperei Você me agradou, me acertou Me miseravou, me aqueceu Me rasgou a roupa e valeu E jurou conversas de Deus A ganjou A ganjou A ganjou A ganjou A ganjou Quem sabe a labuta que tá Sabe o trabalho que tá Pra talhar o pão e trazer Para caso sobreviver Encontrei na rua a questão 100% a falta de chão Vou rezar pra nunca perder Essa estrutura que é você A ganjou 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 Quem sabe a la buta de quitar Sabe o trabalho de quitar Batalhar o pão e trazer Para caso sobreviver Encontrei na rua a questão Cem por cento a falta de chão Vou rezar pra nunca perder Essa estrutura que é você Aganju 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal